Nós vamos passar na rua principal da cidadezinha de Mystic, em Connecticut, nos Estados Unidos. Aqui vem a ponte que abre, chamada Drawbridge. Eu fiz um vídeo antes dela aberta. Essa é a rua principal, onde tem todas as lojinhas, a sorveteria, a pizzaria. Inclusive, nessa avenida tem a famosa Mystic Pizza, que é onde foi feito o filme com a Julia Robert. Eu vou mostrar para vocês. Essa ponte, ela abre, mas não está aberto para nós agora. Aqui é uma sorveteria, tem um sorvete delicioso. É uma avenida curta, mas bem batalada. As lojinhas são interessantes. Bem movimentada. E ali, Mystic Pizza. Eu vou apontar onde é que eles fizeram o filme. Olha, Julia Robert. Aqui, Mystic Pizza. Eu vim aqui ontem à noite e eles passam o filme direto ali. Aqui é uma igreja batista no topo da igreja batista. Muito interessante. Agora, nós vamos fazer o caminho de volta. Eu vou fazer o caminho de volta. Eu vou fazer o caminho de volta. Eu vou fazer o caminho de volta. Obrigado.